Companheiros, companheiras do PDT, é Ciro Gomes dirigindo uma mensagem a cada um de vocês que pelos diversos rincões do nosso querido Brasil, vão enfrentar a parada agora levando a nossa bandeira do trabalhismo, do socialismo democrático e a memória dos nossos grandes líderes nesse processo eleitoral. O que hoje está imperando no Brasil é uma brutal confusão e o discurso político praticamente se pasteurizou. Nós podemos fazer a diferença e a nossa estrutura de apoio a cada um dos nossos militantes está pronta para lhe dar os equipamentos para você fazer a voz, para você fazer a diferença aí onde você está militando na nossa causa. Eu estou falando dos cursos da nossa Universidade Leonel Brizola. Procure conhecer cada um deles, desde assuntos básicos como as mudanças na legislação eleitoral até as questões programáticas mais relevantes, como a nossa marca da educação em tempo integral. A Universidade Leonel Brizola oferece cursos os mais importantes. Estou fazendo esse apelo a você porque nós precisamos unificar a nossa presença com vistas a apresentar uma proposta para o Brasil no futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto